Aí, Wanderson, ó a sua revanche aí. Pediu, chegou. Então vamos lá. Vamos aqui de um C3 e CD4. Wanderson pediu, já veio. Ah, cortou no meio, ainda foi pro Berserk. Então tá. P2 e C3, vamos fechar. E pra ideia aqui da abertura cruz. Daqui é a abertura cruz, né? Vamos ver. D4 e C5, ocupa a casa de C5. Melhor não. Se eu jogar o D4 e C5, né? Com a ideia de ocupar a casa de C5, ele depois começa a ter muitas ideias aqui, né? Ele joga um C7 e B6. Aí eu capturo lá. Ele captura dois, eu capturo uma. Deve atacar aquela pedra lá em D6. Não vai ficar muito bom, né? Abrir G3, H4. Vou jogar um F2 e E3 aqui. C7 e B6. Impede o meu avanço, né? De A3 e B4. Eu vou jogar umas coisas aqui bem diferentes do que eu costumo jogar. Vamos ver se vai dar certo. G1 e F2. Bem diferente do que eu costumo jogar. Jogando com G1 e F2. Trocou? Pra frente ou pra trás? Pra trás. Se trocou pra trás? Então, C3 e B4. Ele vai jogar um F6 e G5. Vamos lá, C3 e B4. Com certeza ele vai jogar o F6 e G5. Agora acho que eu vou abrir aqui. Primeiro com H4. E agora vamos capturar pra H4. Põe na casa de F4. Tem duas defesas na casa de F4. Então vamos tirar ela daí, né? Eu vou sair com o meu A1. Jogar lá vai ficar esquisito, né? Porque ele vai vir pra C5. Então acho que eu vou fazer isso. Melhor. Pra avançar. Pra avançar, acho que não vai ser bom. Então... Vamos sair calmamente. Com A1, B2. B2, C3. Um minuto. Atacar C3, D4. Dez segundos. Rapaz, que tenso. Dez segundos. Ih, acabou o tempo do Wanderson. Ah, mas colocou Berserk, né? Foi colocar Berserk. Tá, vamos ver aqui essa partida rapidamente. Vamos ver onde é que tinha a Dama aqui. E3, D4. D6, E5. B2, C3. E7, D6. Isso aqui é abertura cruz, né? E3, F4. Não sei jogar cruz. Eu só sei o nome das aberturas. Mas tá. Aí, o que que ele jogou aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. B6, A5. Beleza. B6, A5. F2, E3. C7, B6. Aí eu joguei aqui um G1, F2. Não costumo jogar, né? Esse lance aqui. Eu pensei aqui neste momento em fazer troca pra trás, né? Enfim, me recompor. Mas, talvez, né? Umas partidas de Sokov, né? Falar, vamos dar uma de Sokov aqui. Vamos jogar uns negócios diferentes. G1, F2. Aí ele fez a troca pra trás. Se recompôs. Aí eu saí... E3, B4. E aí, é claro, né? Ele veio, montou a estrutura aqui pra... Com a ameaça de retirar a pedra de E3 em algum momento, né? Capturar G5, fazer dama em G1. E se eu não tomar cuidado, a próxima jogada vai ser isso, né? Porque... Vamos supor que eu joguei alguma coisa aqui, olha. Próxima jogada é um E5, D4. Retira minha pedra ali de E3 e vai fazer dama aqui, né? Então, tem essa ameaça aqui que eu preciso resolver. Pensei em resolver B4 e C5, mas não sei se ia ser uma boa coisa, né? Porque ficar com a pedra lá, eu não consegui calcular muito, por exemplo, se tivesse ataques, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa... Esse ataque aqui ficou meio chato, né? É bem que aí eu posso sair... Enfim. Eu não consegui ver a continuação disso daqui. Tudo bem que essa pedra aqui também vai cair, aquela vai cair, enfim. Então, eu não fui pra essa ideia, eu fui pra ideia das trocas aqui. E aqui tem algumas capturas, né? Por exemplo, se eu capturasse aqui, aí eu acho que ele ia dar um tempo, sei lá. Jogar aqui, por exemplo. Pra capturar lá, capturar duas, aí captura aqui. Não sei se poderia atacar, enfim. Mas, eu resolvi capturar H4 e F6 primeiro. Aí ele capturou, eu capturei pra cá. De F2 pra H4. Poderia ter capturado H2 aqui e aqui, mas aí começa a ficar muito ruim, né? Aqui esse meu flanco direito. E aí, não consegui visualizar muito, né? Se bem que eu poderia depois, né? O H4 e G5 já estaria ameaçando ocupar ali a casa de H6, né? Mas esse flanco aqui ia ficar muito ruim. Então, não achei muito boa ideia. Achei melhor ir pra lá. Aí ele veio ocupar a casa de F4. E aqui, eu achei que ia ficar meio ruim, né? Com essa casa de F4. Então, eu já tirei essa pedra daí. Aí ele veio. A 7 B6, eu fui. Não sei se foi a melhor opção aqui. Pensei em jogar lá, mas aí depois eu fiquei com medo dos ataques aqui, né? Vamos supor que eu jogue aqui. Aí, como é que defende essa pedra? Teria que fazer isso. Mas... E aí, como é que faz? Ataque por aqui, ataque por aqui. Por exemplo, se joga aqui, né? Ameaçando aqui. Aí eu tenho que vir com essa pedra pra tentar defender aqui. Mas aí, logo em seguida, vai ter o B8, né? Por exemplo, se eu faço isso, né? Aí defende, defende. E agora... Ah, tá. Mas aí eu tô infiltrando aqui, né? É. Se bem que se infiltrasse aqui, ainda teria a graça aqui, mas... Acho que não, né? Só pra liberar caminho. Daí eu vou segurar lá. Não, não segura não, hein? Ah, não. Segura sim. Esse vem e segura aqui. É. Não ia dar muito certo, não. Mas eu não fiz isso, né? É... Eu fui lá pro canto. Aí ele veio com H8 e G7. Vocês falam onde que tem a dama aqui, que eu não vi dama, hein? A1, B2, G7, F6, B2, C3, B6, C5, H2, G3. Tá. H2, G3. Até aqui acho que não tem dama ainda não. Aí eu joguei lá. Aí a hora que ele veio aqui... A hora que eu jogo aqui, ele ataca... Ah, tá. Aqui, ó. Agora eu vi. Lei da maioria. Puxa vida. Eu não podia ter atacado, hein? O F6, E5. Tinha essa... Essa lei da maioria aqui, ó. O E3, D4. E daí era obrigado a capturar duas, né? E aí dama aqui, ó. Hum. Aí tava perdido, hein? Pras pretas. Aí tava perdido. Então não vi, não vi, não vi. Porque já dava pra ter liquidado, né? E se não faz... E se não faz esse ataque também, tá difícil pra ele, né? Porque... Veja, o que que vai impedir... Ah, não. Não precisava atacar, né? Não precisava atacar mesmo, não. Por exemplo, se jogasse lá um G7, H6... Ah, mas aí eu teria o sacrifício aqui, né? Mas aí é muita coisa, né? Sacrificar. E aí esse daqui também tá coroando. É, aí não ia ficar muito bom, não, hein? Por quê? Porque aí eu teria que jogar aqui... Se ele atacasse... O que tá passando? É, não sei. Ia ficar meio... É diferente aqui, né? As posições. Mas eu acho que a dama foi ali, ó. Então aqui nesse momento eu tinha o... O E3, D4. Eu não vi. Aí eu joguei o E1, D2. Capturou. Veio pra trás. E aqui também, né? Aí eu fechei. Aí aqui eu já comecei a trocar pra trás. Porque eu já comecei a ficar meio ruim de tempo, né? É, então... Saí aqui. Eu não sei se o melhor também seria ter trocado pra trás. Mas acho que não, né? E tá vindo lá. Eu teria que vir. É, teria que sacrificar. É, eu teria que sacrificar. É, aí acho que seria aparentemente posição de empate, né? Aparentemente posição de empate. Se eu fosse pra essa ideia de troca. Mas aí eu saí, ele veio. Eu saí. Ele trocou pra trás. Trocou para trás. Que eu joguei lá. Não sei se eu poderia ter ido já logo de cara, né? Porque se ele segura ali, eu tô sacrificando e tô passando, né? Essa era a minha ideia. Então veio e foi G5H6. É, e aqui acabou o tempo, né? Do nosso amigo Wanderson. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Fora isso, né? Fora isso. Aí é que o Aurora começa a dar uns lances bem interessantes. Aqui no D2E3. Quando eu joguei aqui também no D2E3. Ele comenta que esse lance não foi bom. Que deveria ter trocado para trás. Mas ele infiltra. O que ele ia fazer aqui, né? Se joga lá. Aí eu tô atacando essa pedra, né? Não quer dizer. Aí vai perder a pedra. Se joga aqui. Tá tomando esse. Então. Não tem o que jogar aqui, né? Aqui neste momento eu deveria ter trocado para trás. G3H4. E aí ele é obrigado a entrar. Eu saio. E aí ele tem que sair aqui. Para jogar lá. Enfim. Aqui eu estaria numa posição. Já ganha, né? Quando é que saísse aqui. Ia ganhar uma pedra, né? E aí ele tem que sair aqui. E aí ele tem que sair aqui. E aí Obrigado.